Vamos embora meu povo, vamos embora ao vivo, ao vivaço pra você aqui na sua TV Atalaya. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. O seu é o meu, é o nosso balanço geral, Sergipe. Vamos direto com a informação, porque aqui o tempo não para não, hein? Atenção, muita atenção, a Carteira Nacional de Habilitação Digital, olha só a novidade, está disponível a partir de hoje aqui no Estado, tá? Vamos saber como é que vai funcionar a partir de agora com a nossa repórter Candice Matos, que está exatamente ao vivo na sede do órgão. Candice, muito boa tarde pra você. Boa tarde, Tiago, boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Olha só, 118 sergipanos já solicitaram a CNH digital. E aí vem muitas dúvidas. Essa CNH é obrigatória, não é? Como fazer, o que fazer? Isso é uma facilidade ou tem custo? E pra tirar todas essas dúvidas, eu estou aqui ao lado da diretora de atendimento aqui do Detran, Luciana Deda, e que vai falar sobre isso. Em princípio, o esclarecimento que interessa a população, tem custo essa CNH digital? Boa tarde. Boa tarde. A CNH é opcional, é gratuita, e a partir de hoje os condutores e permissionários já podem fazer a solicitação da sua CNH digital. Qual foi a intenção do Denatran, do Detran, de tomar essa atitude, de trazer essa facilidade ao motorista, ao usuário? Na verdade, isso é um benefício, devido aos avanços tecnológicos, à praticidade e à comodidade, porque hoje o smartphone já está bastante difundido, a maioria dos condutores tem o smartphone e pode fazer uso com maior tranquilidade, no caso de esquecimento da sua habilitação impressa. não esquecendo que a habilitação impressa é uma premissa básica para você solicitar a sua CNH digital. Então, o que é que muda, assim? A pessoa vai ter uma facilidade, por exemplo, de ter essa documentação no celular, para numa abordagem, ela não precisar, porque às vezes a gente esquece, deixa em casa, vai num lugar que tem medo de roubarem. Na verdade, é um benefício, assim, para trazer mais praticidade e comodidade para o condutor, que esqueceu sua bolsa, está sem sua CNH impressa, ter em suas mãos, através do seu telefone celular, sua habilitação digital, que é a habilitação documento de porta obrigatório. Então, para não sofrer com o esquecimento da sua habilitação impressa, ter através do seu smartphone, como mostrar ao agente de trânsito que está devidamente habilitado. Agora, dona Luciana, qualquer pessoa pode fazer isso, tem uma, não é restrição, mas uma indicação de que aquelas habilitações com QR e QR Code, ela tem a facilidade de fazer isso imediatamente, mas as que não tem, explica isso para nós. Olha, como é um benefício, é uma opção, é um documento gratuito, quais são as premissas básicas? Primeiro, você tem uma CNH válida e impressa e que possua essa ferramenta, que é o QR Code, que é o que traz mais segurança para o condutor. Então, como ela é opcional, aqueles condutores que não têm essas habilitações impressas a partir de maio de 2017, eles têm a opção de aguardar no momento da sua renovação, assim que possuir sua habilitação impressa com QR Code, solicitar sua CNH digital, mas aqueles que já queiram usufruir desse benefício da CNH digital, ele pode fazer qualquer serviço de habilitação que gere a impressão da sua habilitação, já com o QR Code, e com essa habilitação em mãos, aí sim ele faz os passos para obter a sua CNH digital. Exatamente, esse passo a passo começa no site do Detran. Exatamente, esse passo a passo se inicia no site do Detran, posteriormente dá continuidade através do site do Denatran e depois você baixa o aplicativo CNH digital no seu smartphone de forma gratuita e faz o procedimento no seu telefone. Nós tivemos o cuidado de que esses passos, apesar de não serem no portal do Detran, a gente fazer essa explicação passo a passo desse caminho, inclusive no site do Denatran e quando o imposto do seu smartphone. E aí a gente tem, nesse passo a passo, tem uma parte que é para baixar um aplicativo no seu próprio celular para poder ter essa CNH digital. Mas aí nos dias de hoje, infelizmente, a gente sofre com a violência, o nosso celular é roubado, acontece alguma coisa ou você até mesmo perde. Tem segurança? O que é que a pessoa deve proceder? Como é que a pessoa deve proceder? O que é que deve fazer? Olha, esse é um aplicativo bastante seguro, mas em caso de roubo ou perda o seu celular, num primeiro momento, para você acessar a sua CNH digital, você deve colocar uma senha, você vai ter uma senha pessoal no seu telefone, que você, para mostrar o agente de trânsito, você digita a sua senha, abre a sua CNH digital e você mostra. Então, se você tiver seu celular furtado, o meliante não vai ter acesso a essa senha. E também no site do Denatran, você pode bloquear o seu aplicativo naquele antigo celular e substituir para o seu novo celular. Dona Luciana, não é uma obrigação, é opcional, mas é uma facilidade. É uma facilidade, é um documento opcional, gratuito, mas que é o espelho da sua habilitação, tem a mesma validade da sua habilitação, é um documento que possui fé pública, além de ser sua habilitação, é um documento de identidade civil. Então, na verdade, foi isso, foi um benefício que procurou se trazer devido aos avanços tecnológicos para todos os condutores. Dona Luciana, muito obrigada pela participação aqui no Balanço Geral. Quem tiver interesse em fazer e tirar a CNH digital, é só entrar lá no site do Detran, detran.se.gov.br. Tiago, segue com você no estúdio. Obrigado, Candice Matos, pelas suas informações.